Fala pessoal, aqui é o Pipo com Let It Die. Então nesse vídeo eu vou mostrar dois chefes. Esse daqui é o primeiro chefe do jogo, que é meio que um chefe de tutorial, um chefe inicial assim, chefe intermediário, como disse exatamente. Então o que acontece é o seguinte, esse chefe ele é cego, então a estratégia toda para ele é só você se esgueirar, se abaixar e andar esgueirado pela sala que ele não vai saber onde você está. Então ele tem esse ataque com essa geolocalização, depois que ele usa esse ataque, ele vai atacar exatamente aonde você estava da última vez. Esse é o ataque que você usa para atrair ele e você tem tempo suficiente para, por exemplo, ir atrás dele e bater nele por trás. Porque apesar de ele ser um chefe intermediário e não ser mais devagar de coisa, ele é bem forte. Então ele causa um bocado de dano se você ficar na frente dele, se você der mole na frente dele, causa bastante dano. Então basicamente a estratégia para esse chefe é bastante simples. É só você se esgueirar, andar em silêncio, fazer pouco barulho que ele não vai te encontrar, ele é cego e usar esse ataque da geolocalização como isca para você conseguir ter acesso direto às costas dele e bater o suficiente. Agora o chefe seguinte desse vídeo aí já é realmente o primeiro chefe do jogo. Ainda vai haver um outro chefe intermediário antes do chefe de verdade que também tem lá seus macetes, mas eu não cheguei a gravar esse chefe então não vou comentar muita coisa. Então assim, o chefe seguinte que é realmente o primeiro chefe que você vai encontrar no décimo andar, se não me engano, ele é mais complicado. Primeiro porque a boss fight inteira se passa em um trilho de trem entre dois trens. Então você tem que percorrer esses dois trens até você chegar à parte da frente, digamos assim, do trem onde acontece a boss fight. E nesse caminho até encontrar o chefe, você encontra uma série de inimigos menores que apesar de serem inimigos menores te dão trabalho, você ainda tem um risco, mesmo que pequeno, de cair do trem e no caso você tem que voltar tudo de novo. Se você cair do trem porque um inimigo bateu em você, aí tem um problema a mais que você vai realmente morrer e vai ter que refazer o caminho todo. Então enfim, esse é o chefe, esse é o primeiro chefe. E dessa vez em que eu enfrentei ele, eu já estava com uma arma bem forte, eu já tinha reforçado bastante a arma até acho que mais quatro, esse martelo ele tinha reforçado ele até mais quatro e já tinha usado ele até o final da... até o final dessa pontuação que as armas tem em Let It Die, que você recebe pelo uso. Quanto mais você usa uma arma, mais forte ela fica porque você recebe uma pontuação pelo uso da arma, que vai reforçando a arma também. Então o que eu fiz, a minha estratégia nessa boss fight foi só não dar espaço para o chefe e tentar impedir ele de se mexer causando um dano forte, entendeu, para não ter espaço realmente para o chefe se mexer. Dando espaço esse chefe dá um trabalho do caramba, ele enche muito o saco, principalmente pelo fato de que você tem que correr por esses dois trens até encontrar ele combatendo uma série de inimigos chatos. Então tem toda essa situação. Bom, esses foram os dois chefes desse vídeo. O primeiro esse chefe intermediário e o segundo o chefe, o chefe mesmo. E basicamente o chefe não foi uma grande coisa, o que mais apareceu nesse vídeo foi essa cutscene final do chefe. Que eu não tinha, eu vou deixar o vídeo correr um pouco só para falar um pouco disso. Que eu não tinha conseguido ver essa cutscene da primeira vez que eu derrotei esse chefe. Por uma razão extremamente estúpida. Que da primeira vez que eu derrotei esse chefe, o chefe mesmo, eu fiz a imbecilidade de antes da cutscene, antes de começar essa cutscene, nesse momento em que você pode abrir aquelas duas malas e pegar os prêmios, não sei o quê. Porque antes de falar com a moça que vai tirar sua foto, eu por erro, tentando abrir o menu, em vez de abrir o menu eu esbarrei no botão perto do menu, que era um botão para comer o cogumelo que estava comigo no momento. O cogumelo que estava comigo no momento era um cogumelo da morte. Ou seja, eu me matei antes de começar a cutscene, então basicamente eu não tive realmente acesso à área seguinte ao chefe. Então essa boss fight que vocês viram foi a minha segunda vez matando o chefe, porque eu não tinha acesso, eu não tinha o elevador da área seguinte do décimo primeiro andar, porque eu tinha morrido antes de conseguir isso. Então eu tive que enfrentar o chefe todo de novo para conseguir o elevador do segundo andar, para conseguir acesso ao segundo andar, para conseguir o elevador do décimo primeiro andar, para aí começar a explorar a região seguinte ao chefe. O que foi, é claro, muito frustrante. Mas eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa quando a gente tem essa situação de ter que enfrentar um chefe mais de uma vez. Você vai começando a entender melhor como a mecânica toda do chefe funciona. Então isso daí no fim das contas é até interessante, não é? Não foi uma coisa tortuosa nem nada não, foi bem interessante na verdade. Então enfim, eu já estou alongando esse vídeo tempo demais. Esse foi o vídeo. Valeu pessoal por assistir. Como tá na moda hoje em dia, eu vou agora implorar por um like, por uma inscrição, porque é isso que todo mundo faz e eu não posso ficar para trás nessa história. Enfim, é isso aí minha gente, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.